Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1.500 e... 1.600, aliás, e 56... Não, 1.657 de hoje. Sexta-feira, 8 de julho de 2011, vamos às manchesse. O ursinho por 100 ingressos graças para a fina... Oh, desculpa. Não, 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 não. Vamos lá. Pedido pode beneficiar 731 mil. Aposentados têm nova chance de ganhar revisão. No Guia Chorazê do dia, Pitanga, separação. Você vai saber a respeito da separação de Camila Pitanga. Não só no Guia Chorazê, mas em Ufuxil. Bando roubava de depósitos públicos, carros rebocados. Adeus, amigo Juan. Você vai saber a respeito do enterro do corpo do Juan, né? Foi encontrado morto. E você vai saber, além da notícia, né? É, da separação da Camila Pitanga, no site Ufuxil. Você vai saber a respeito da gravidez da filha do Zezé de Camargo. Vanessa. É. Também no site Ufuxil. O jornal André começa agora. Ah, essas outras notícias você vai saber junto com duas notícias que eu citei no site Ufuxil. Ok? É isso aí. Essas outras notícias você vai saber junto com mais um Jornal André Moíte já está lá pra você. Compre o Jornal Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domínio, o Jornal Dia custa o dobro. R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de Udia Online, www.udia.com.br. Repetindo, www.udia.com.br. PINHA DINHA Cinderella menstruada Um belo dia, a fada veio visitar a Cinderella e perguntou Querida Cinderella, por que está tão triste? E a Cinderella respondeu É porque hoje é a festa do príncipe e eu estou naqueles dias. Então a fada pensou, pensou... E depois de um tempo, teve uma ideia. Ele estendeu a vaga de condão, uma abóbora e a transformou em um AB. Ensinou a Cinderella como usava. Ela foi toda a filição de tantes para a festa do príncipe. Meia noite, a Cinderella morreu. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Pedido pode beneficiar 731 mil. Aposentados têm novas chances de ganhar revisão. Defensoria Pública entra com a ação para garantir reajuste de 39,35% e atrasados a segurados do Rio. E a ANSS decide a semana que vem como pagar correções. Detalhes na página 19 de Udia. Bando roubava de depósitos públicos, carros rebocados. Quadrilha desviou pelo menos 40 veículos que estavam no Caju, Inhaúma, Recreio e Campo Grande. A ação da polícia prendeu 19 pessoas. Detalhes na página 9 de Udia. Nas páginas 10 e 11, na sessão Rio de Janeiro. Presidenta faz viagem e inaugura um teleférico do Morro do Alemão. Botafogo empata com o Atlético-Uraniense no Engenharão e fica fora do dia 4. Detalhes na página 32, na sessão Ataque. Adeus, amigo Juan. Breno Choco, Juan. Amigos de infância e alunos de escola no Espol na Baixada. Nós viemos como irmãos, desalfou Breno dos Santos Cunha, de 11 anos, ao homenagear o colega de turma Juan. Corpo do menino foi enterrado ontem em Nova Iguaçu. Detalhes nas páginas 4 e 6 do dia. PM e suspeitos do crime participam hoje da reconstituição do caso. Na página 14 no Guia Show e Lazer, agora sim. Ur-simpo, sem ingressos grátis para filme da Disney. Ainda no Guia Show e Lazer, na página 6, Exalta Samba. Faz show de graça na Quinta da Boa Vista. E mais, na página 20 no Guia Show e Lazer, Pitanga. Separação. Casamento da atriz com Cláudia Malpeixoto chega ao fim após quase 11 anos. Ela está solteira. E hoje tem que ser o Coringa da promoção 60 anos de O Dia. E mais. Hoje tem que ser o meu mundo da coleção enciclopédia de Disney de seu jornal O Dia. Hoje tem que ser o Coringa também da coleção enciclopédia de Disney de O Dia. Bom, voltando ao assunto da Camila Pitanga. E agora as notícias do site O Fuxico. Chegou ao fim o casamento de Camila Pitanga. A atriz terminou há dois meses o relacionamento de 11 anos com o diretor de arte Cláudia Malpeixoto. O casamento de Camila Pitanga com o diretor de arte Cláudia Malpeixoto chegou ao fim. O casal estava junto há 11 anos. E do relacionamento nasceu a pequena Antônia de dois anos e meio. O Fuxico entrou em contato com a assessoria de imprensa da atriz. E foi informado por meio de um comunicado oficial. De que a intérprete de Carol da novela incensável Coração da Globo está separada há dois meses. Eu e Cláudia nos separamos de comum acordo. Faz quase dois meses. Continuamos amigos como sempre fomos durante estes 11 anos de casamento. Diz Camila ao comunicado. Rumores de que o casal, eles saíam separados, começaram a servir Cláudia pela imprensa. Na noite quarta-feira, dia 6, quando Cláudia foi visto sozinho no 22º prêmio da música brasileira que aconteceu no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E agora a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Vovô Zezé de Camargo revela. Vanessa está grávida de um menino. A cantora e Marcos Buáez ainda não escolheram o nome do filho. Grávida de quatro meses do primeiro filho, Vanessa já sabe o sexo do herdeiro. Em conversa com a revista Contigo, durante a 22ª edição do Prêmio da Música Brasileira, aqui no Rio de Janeiro, Zezé de Camargo entregou que a filha espera um menino. De acordo com a publicação, a cantora contou novidade ao pai esta semana. Estou todo bobo, confessou o sertanejo. A revista Zezé disse que Vanessa já deixou-se sentir enjoo e que a família está na expectativa pela chegada do bebê. Minha filha está tranquila, está ótima. Não vejo a hora de vê-lo, de brincar com ele. Não vou me importar em ser chamado de avô. Como Vanessa e Marcos já estavam planejando essa gravidez há muito tempo, a família já está preparadíssima para recebê-lo, afirmou. Segundo cantor, Marcos Boaz e Vanessa ainda não escolheram o nome do filho. Eles combinaram que se fosse homem, Marcos escolheria. Eu só faço questão de Camargo, que tenha Camargo no nome, disse. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho, edição 1657 de hoje. Sexta-feira, 8 de julho de 2011, fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se o que quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Aba, pai. Fui. Fui. A gente se vê por aqui. A gente se vê por aqui.